A osteoartrite, artrose, é uma doença que se caracteriza pelo desgaste da cartilagem articular e por alterações ósseas, entre elas os osteófitos conhecidos, vulgarmente como bicos de papagaio. A pode ser dividida em sem causa conhecida, dita primária, ou com causa conhecida, dita secundária. Continue assistindo o vídeo até o final para um melhor entendimento. Possíveis causas obesidade, esforços físicos repetitivos e esportes como futebol. O osteoartrite é a forma mais comum de artrite, caracterizada por degeneração das cartilagens acompanhada de alterações das estruturas ósseas vizinhas. Sensibilidade, dor e rigidez na articulação. A articulação parece maior e mais nodosa do que o habitual. Sensação de raspar ou de existência de fissuras ao mover a sua articulação. Funções diminuídas ou capacidade limitada ao movimentar a sua articulação. Os sintomas mais comuns são dor, inchaço, calor e vermelhidão. As articulações mais comumente atingidas são as das mãos, pés, punhos, cotovelos, joelhos e tornozelos. Quais os tipos de osteoartrite? A osteoartrite apresenta dois tipos de classificação. Secundária, localizada ou generalizada. A forma secundária não possui um fator causal diretamente relacionado. A prevalência desse tipo de osteoartrite aumenta com a idade e pode ser dividida em nodal, nodal erosiva, generalizada e com dromalácea de patela. Tanto o médico ortopedista quanto o reumatologista tratam da osteoartrite. O reumatologista pode ser importante nos quadros de poliartrose, em que muitas articulações são afetadas. E no diagnóstico diferencial de outras doenças articulares, como artrite reumatoide e espondiloartropatias. A musculação de intensidade moderada costuma ser bastante indicada para pacientes com osteoartrite, já que o fortalecimento dos músculos ajuda a proteger as articulações dos impactos do dia a dia. As principais características fisiopatológicas são a ruptura e a perda da cartilagem articular e a hipertrofia óssea. A OA pode comprometer articulações específicas, algumas vezes em decorrência de lesões ou outros problemas articulares, ou ser generalizada, muitas vezes como doença primária. Se esse vídeo tirou sua dúvida, ou se você quer saber sobre outra informação, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos! Deus abençoe a cada um! Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas!